O assunto do momento é o lançamento do disney trans, do disney mais, não sei como que fala. Vai estar nesse lugar. Primeiro lugar, a gente já conhece. O segundo lugar, não. Então vamos para o segundo lugar. Fica aqui no Brasil. Então vamos para sobre esse lugar. Que parece que fica na cidade de São Paulo. A Esforra no Mota não fez uma escolha de andar mais legais. E como vocês viram, a Walt Disney Company. É uma empresa multinacional que defala as filhas em muitos países. Então o final da Disney Brasil fica na cidade de São Paulo. Isso mesmo. A Walt Disney Company brasileira. Cuidado da Rádio Disney Brasil e da Disney Disney Brasil. E agora está Disney Trans Brasil. Disney Trans Brasil. Cuidado do canal Fox Brasil. É uma rede de canais de televisão e rede de entretenimento também. E se vocês quiserem visitar o Walt Disney Company na cidade de São Paulo, está tudo informado na descrição. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí